Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa, avon, campanha 16, cadastro também. A gente não bateu no tubo, nem acredito que vai bater, tá ficando muito alto, talvez pareça ficar muito bom, ameaça. Aí veio um pijinho bem pequenininho, que depois que eu mandei um pedido teve mais aí, só um pouco, mais esse plástico bolha, plástico bolha. Aí esse aqui é a paleta de sombra que eu tinha resgatado, que é a cor médio escuro. A proposta é até a cor que eu uso, mas as paletas são muito boas. Essa cor aqui. Aí veio esse livro, Mentes Milionárias. E veio esse aqui, Mentes Escalo de Nates. Esse aqui é a kit de casa. Aí veio o queijo que eu gastou aqui, que deu agora a minha... A minha filha já tem três, na verdade. Duas desse e uma da outra. Só pra outra aparecendo falta pra mim. Aí veio tudo dessa pra ela. Eu aproveitei e peguei uma pra mim também. Aí teve esse aqui que eu pedi cliente, que é o Aclara Dia. Aclara não. O Acolage Dia. Teve dois pedidos. Aí como eu tava tendo muita procura e eu não tava tendo, eu aproveitei a promoção e peguei e peguei desse produtor suave. Graças a Deus eu vendo bem essa linha aqui. Não era só essa daqui. Tô vendo bem. Aí esse aqui é pedido de cliente. Esse aqui é pedido de cliente. E tem uma máscara de cílio dessa mesma cliente, só que... Eu já tinha aqui em casa. Aí como aqui quebra muitos cabos... E minha irmã... Faz tempo que eu tô tentando pegar isso daqui, gente. Eu já nem acordo. Aí eu peguei um aqui pra casa. Minha irmã também tava querendo um. Aí como tava a promoção comprando dois. Aí vou ver se ela vai querer um. Se ela não for querer, eu vou deixar pra uma que entrega também. Aí eu tinha a promoção lá, que tava bem baratinho esses dois. Eu não lembro o preço exatamente. Porque comprando dois aí é bem em conta. Só que era a embalagem antiga. Aí... Eu não sabia. Eu peguei só quatro cubinhos desses. É pra o 8 de 2013 a validade. Veio na embalagem nova já. Aqui ó. Aqui ó. Dois. Quatro. Seis. E oito. Que vira. Mas tem alguém que a gente sabonete pro rosto, né? E tinha... Eu vendi um desse. Só que era do kit... Do Renew, ó. Aquele kit do Renew Ultimate. Aí não corre coisa. Se sai o kit ou repõe. Se não vem do avulso mesmo. E peguei duas amostras. Um dos dezembro do Super Sonic. Que é o que veio no combo... No combo da... Comprando os... Farway. Ele veio de brinde. Eu não tenho a amostra dele. Eu peguei. E peguei uma amostra do Rebel Diva também. Eu sou a Rebel Diva. Aí veio a revista Avon. Do ciclo... Do ciclo não. Campanha 18. Lila Mó de Casa. Campanha 18. E o Guia de Negócio. Campanha 18. Ah! E se você não tem uma revendedora, Avon ou revendedora. Que vai dar a honra de ser meu cliente. E ajudar o canal um pouquinho É só comprar aqui Vou deixar o link do meu Espaço digital Espaço digital não, minha lojinha virtual Avon Conecta Aí se você quiser me dar a honra De comprar por lá É bom que vai ajudando o canal Que aí eu vou comprando mais coisas Pra fazer testes e tudo Pra trazer mais vídeos pra vocês E quem tá começando agora Não tem uma maquininha de cartão Vou tá deixando aqui na descrição O link de maquininha também Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau